Igreja Assembleia de Deus, cidade de São Miguel das Matas, 29 anos do Grupo de Jovens, Congresso de Jovens e é claro, a Criativa Online acompanhando tudo em loco, fazendo essa nossa participação ao vivo nesta abertura no dia de hoje, nesse sábado, a atividade acontece nesse sábado à noite, num domingo pela manhã e também num domingo à noite. O pastor Nelson está por aqui, o pastor Aloysio Moura também por aqui e nós, claro, aguardamos para bater um papo com eles dois, ao lado também do Mel, que é o Antônio Lopes, que realiza o trabalho de jovens com esse grupo de jovens, que repito, completa 29 anos, pastor Nelson, por favor, que é o pastor presidente, encosta aqui para falar um pouquinho conosco, boa noite, fala um pouco deste momento festivo, 29 anos não são 29 dias, um abraço, boa noite. Boa noite, é, rapaz, a gente temos, é uma alegria para a gente, uma imensa alegria, em realmente estarmos comemorando os 29 anos do Grupo Brasa Viva, aqui em São Miguel das Matas e desses 29 anos eu estou completando quase 14 aqui e faço parte, realmente é muito, motivo de muita alegria mesmo, de participar e estar à frente desse grupo e desses jovens. A atividade começa hoje à noite, a manhã pela manhã também continua e termina à noite, não é? A noite, exatamente, hoje à noite, abertura, amanhã escola bíblica festiva, um grande trabalho e à noite tem um culto de encerramento, aonde a gente está aqui em um grande movimento, esperando as bênçãos copiosas de Deus sobre nós. Conversando com o Alex, que é o líder do Grupo de Jovens, o Alex Teles, que é lá de Santo Antônio de Jesus, mas que é aqui de São Miguel das Matas, mas mora em Santo Antônio de Jesus e Volta e Meia também está por aqui acompanhando, todo final de semana está por aqui, ele falou que já existem algumas cidades já confirmadas, a exemplo, de Mutuípe, Vazedo, Elize Medrado, Santo Antônio de Jesus, de Criçá, de Caravana já previamente confirmadas para esta festa, mas é claro que a gente espera muito mais, porque a gente sabe que algumas delas vêm também em cima da hora, né? Exatamente, às vezes surgem algumas igrejas que elas se mobilizam lá através dos avisos, anúncios e vêm participar da festividade, para nós vai ser um motivo de alegria para São Miguel das Matas, na verdade, de tê-lo aqui junto conosco participando desse grande movimento que esperamos que Deus faça-se presente todos os momentos da nossa vida e não deixando de agradecer vocês que sempre estão fazendo a cobertura da nossa festividade, que Deus continue abençoando grandemente, tá bem? Um abraço, tá? Amém Obrigado, pastor. Deixa eu ver aqui rapidinho o pastor Aloysio Moura chegando aqui para falar conosco também, ele que faz o trabalho amanhã pela manhã com esse grupo de jovens, mas já está aqui na abertura nesta noite, ele que é de Elize Medrado, estava entre Elize Medrado e Amaragosa, agora está definitivamente São Miguel das Matas, nosso abraço, boa noite. Boa noite. É uma programação importantíssima, né, não só para a igreja local aqui, mas também para a cidade, né, porque trata-se de juventude, né, e eles estão muito preocupados em falar sobre a identidade, né, a sua identidade e a interrogação, o tema, né, desses dias é qual é a sua identidade. Então, é um tema conscientizador e que vai ajudar muito aí na formação, né, e na conduta no geral da vida dessa mocidade aqui nesses dias. Conversando com o Alex lá na redação da Criativa Online, eu disse qual é a tua identidade de bate-pronto, ele disse servir a Deus e essa deve ser a concepção de qualquer pessoa que seja, sobretudo jovem. A gente disse que o jovem é o futuro da manhã e é preciso participar um pouco mais dessas decisões da sociedade atual, né? É verdade, os jovens, é, 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 é importantíssimo, porque substituirão, né, os políticos atuais, né, que vivem uma crise... Esse momento é tão difícil que o Brasil atravessa, né? Crise sem precedência, é, até mesmo os líderes religiosos, né, então nós não podemos perder a identidade que o próprio Deus nos dá através da sua palavra, né, é, então a gente vai aprender muito aí durante esses dias sobre esses assuntos, né? Um abraço, boa sorte, obrigado, um abraço. Certo, boa noite aqui, deixa eu ver agora o pastor, o Mel que tá chegando por aqui, Gisaldo, pode passar, tranquilo, mas o Mel tá chegando por aqui, nós agradecemos, é o Antônio Lopes, irmão do pastor Nelson, pra falar um pouquinho, sobretudo do trabalho dominical que acontece, que é a escola bíblica dominical, todos os domingos pela manhã aqui na igreja, tu conduzes o trabalho desta juventude, sabe da responsabilidade que tem, afinal de contas, a juventude é o futuro do amanhã, a gente tem dito sempre isso com muita propriedade, é preciso lidar muito bem com a mente dessa juventude aí, diante de tantos desafios que são os mais diversos, a televisão aí que não prega muita coisa positiva, a internet que é preciso saber ser utilizada, ela tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, não é? Um abraço, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a São Miguel das Mata por me acolher aqui nessa cidade, e nesse momento está falando dessa mocidade maravilhosa, que tem me ajudado também no aprendizado, então estamos juntos aí, engajados, para aprendermos um com o outro, e diz o sábio Salomão, né, ensina teu filho num caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não venha se desviar dele, e esse é um, vou deixar esse versículo para que todos possam meditar e aprendermos juntos um com o outro. O trabalho começa hoje à noite, mas ele se estende amanhã pela manhã e termina amanhã à noite com uma folgazinha à tarde, uma folga até para refletir o trabalho de hoje à noite e do início, que é de amanhã, nós teremos hoje à noite uma participação musical também, que é da Renata Rios, que é de Santo Antônio de Jesus, gravou um CD recentemente, amanhã pela manhã o Aloysio Moura e também o Jessé Gameleira, e à noite fechando com o Ambiel Nascimento e a Suzana Ibanda, além de Alex Abreu, que vai estar hoje também, que é de Feira de Santana, né? Isso é uma honra para a São Miguel das Mata, trazermos homens e mulheres de Deus para essa cidade, para que eles possam, né, levar o nome de Jesus avante, e com isso, grandearmos mais e mais as pessoas que estão aí fora, cativas às vezes, né, e que venham a entrar nesse novo mundo, nesse novo parecer que São Miguel, a Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus está oferecendo para o povo de São Miguel. A palavra de Deus precisa sempre ser disseminada. Um abraço, boa sorte, obrigado pela atenção. Eu agradeço. Amém, tá certo. Chegando aqui um jovem para falar um pouquinho conosco também. Como é teu nome? Boa noite. Fabrício. Fabrício, fala um pouco desse Congresso de Jovens, 29 anos, do Congresso de Jovens da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel das Mata. Você tem um pouco menos que isso? Quantos anos você tem? Eu tenho um 19. 19 anos. 19 anos. Esse evento foi um evento que a gente tem planejado aí em torno de uns 4, 5 meses mais ou menos. A gente tem planejado esse evento todos os anos, a gente faz esse evento, a gente faz o aniversário do Grupo Bras da Viva, porém esse ano a gente quis inovar mais, a gente criou uma estrutura maior, a gente teve mais convidados, né, e o mais interessante é que pessoas que não são do meio evangélico da nossa cidade, elas estão trazendo para cá, você tem quebrado preconceitos, muitos preconceitos, dentro da nossa cidade tem sido quebrados, e é isso. A igreja precisa ir para além das 4 paredes, afinal de contas a igreja são as pessoas que congregam ela, não é o prédio, não é a estrutura física. Verdade, a igreja é isso, né, o objetivo da gente como filho de Deus, como servo de Jesus, é justamente isso, buscar, buscar, buscar esse benefício do cristão para o mundo, trazer esse, como é que a gente pode dizer, trazer essa, a qualidade que nós estamos, trazer essa palavra, porque é dela que vem. Aos domingos pela manhã vocês tem escola dominical, né, discutem naturalmente temas diversos, sobretudo temas voltados para a sociedade, é claro que embasados na palavra de Deus, naturalmente. Como é que tem sido essa bíblica dominical, essa escola bíblica na tua vida? Olha, tem sido maravilhoso, porque é um estudo que a gente faz da bíblia, e eu acho que isso é necessário para todo cristão, porque a bíblia é a nossa base, certo? A bíblia é a nossa base, é o nosso motivo de, é o qual nós despedimos para viver, certo? Buscar a Cristo, e a gente consegue encaixar temas do mundo, temas seculares dentro da bíblia, fazendo como a gente pode resolver, como a gente pode estar contribuindo para que isso venha a melhorar, para que a gente venha a mudar, não é verdade? Para que a gente venha a estar aí mudando o mundo, porque a gente vai estar fazendo a diferença, não é verdade? Então, Fabrício de? Fabrício Bidigú. Um abraço, um abraço, boa sorte. Obrigado. E nós, é claro, vamos fechando a nossa participação aqui nessa nossa live. Tem mais algum jovem para falar? Mais ninguém? Pronto, tá certo. Fechando a nossa live aqui, um forte abraço, 29 anos de aniversário aqui do Grupo de Jovens da Igreja Assembleia de Deus em São Miguel das Matas. Criativo Online sempre acompanhando o TuneLoco, um forte abraço, até a próxima, com a graça de Deus.